Contenção, talibã de Mike na mão Mike na mão Muita missão pra seguir Verdade trago a marca, pago quem é pago pra mentir Quantos vão se iludir com as ideias de união A fama traz dinheiro, o dinheiro traz divisão Quem é original, quem é falsificação 24 horas por dia no show de interpretação Chega de encenação, a máscara caiu A grana chegou, mostrou quantas pernas se abriu Quanto impostor cantou aquilo que nunca sentiu Quantos vendeu valor e a própria palavra traiu Só pensa no singular e vem pagar de plural O rap te escolheu, mas tu não aguentou ser real Nerd do gueto, levada na do original Sou a mudança que incomoda os comédia que canta igual Na era digital, os cópia bomba na internet Porra, Cláudia Leite, para de imitar Ivete Tanta farsa na praça geral, abraço, caô Pelo pódio, vi o ódio mascarado de amor Cantou fantasia pra fugir do anonimato Contador de história é forrestre, camp de monte é mato Fez fama, parabéns, tô pouco preocupado Mas se manchar o rap eu não posso ficar calado Você pede a paz, mas tem guerra no coração Melhor ficar no pecado do que mentir na oração Escondendo ambição, falta de transparência Chama de evolução o que chamo de decadência Fazer som com qualquer um, isso que o rap quer Se paga bem eles cantam até com parangolé A essência tá morrendo, nascendo mais mercenário Fodendo hip-hop com rap universitário Revolta sim, pois sei da sujeira do jogo Atropelem o palhaço e vi o circo pegar fogo Ataquei teu herói, não você vê direito Cala a boca Pinóquio, que o meu papo é com Gepeto O rap é grande, nós sabe né favela Mas nem todo mundo cabe, porque tem muita panela Falso discurso, para com a hipocrisia Não vem rebolando a jaca, que meu rap não é folia Não sigo a mão